Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite tem sorteio da Lota Fácil concurso mil novecentos e setenta e três prêmio estimado em um milhão e oitocentos mil reais e confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao covid-dezenove o coronavírus em consonância com as diretrizes do poder público comunicamos que os sorteios estão sendo realizados sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV pelo YouTube e pelo Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite a gente conta com a presença de dois auditores populares. Ao meu lado o Bruno dos Santos e a Marinalva de Souza. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado aqui o globo número um foi carregado com vinte e cinco bolas numeradas de um a vinte e cinco para o sorteio da Lota Fácil e serão sorteados quinze números. Então bolas posicionadas valendo. Vem aí a primeira bola da noite, dedos cruzados. número 08. Globo girando, sua sorte girando. Número 17. Todo mundo na expectativa. Número 18. Esse é o concurso mil novecentos e setenta e três da Loto Fácil. Número 02. Globo girando, vem aí a quinta bola da noite. Número 23. Dedos cruzados, sua sorte girando, o globo girando. Número 06. 16. Vamos lá, mais um número. 16. Prêmio estimado, um milhão e oitocentos mil reais. Número 14. Vá anotando os números até o final. Esse prêmio pode ser seu. Número 19. Vamos lá, globo girando, sua sorte girando. Número 909. Concurso mil novecentos e setenta e três. Número 10. Vamos lá, mais uma bola. número 25. Prêmio estimado, um milhão e oitocentos mil reais. Você acompanha o sorteio aqui pela Rede TV. Número 13. Vamos lá, vamos lá. Será que esse prêmio milionário vai ser seu? Número 03. Mais um número, agora sim. 07. Muito bem, vamos confirmar os 15 números sorteados. 08, 17, 18, 02, 23, 06, 16, 14, 19, 09, 10, 25, 13, 03 e 07. Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os 15 números sorteados. Sim, confirmo. Confirmo. Muito bem, muito obrigada. Lembrando, na sequência tem sorteio da Loto Mania e também da Kina, que você acompanha pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, pelo YouTube e pelo Facebook. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.